Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Bom galera, eu tô aqui em um jogo diferente galera, que é o Curse World, eu acho que ele fala assim. E beleza, bora começar aqui galera, esse jogo é muito legal, então bora lá. Bora ver, eu vou trazer uma série pro canal desse jogo aqui, viu galera. Se vocês gostaram, eu trago mais um jogo desse estilo, opa, eita, eita, nossa, eu trago mais jogo desse estilo, beleza, então bora lá. O download vai, nossa, morri. O download vai tá aí na descrição galera, se vocês quiserem baixar aí, baixem aí, o jogo é top. E é isso, bora lá. Olha o outro personagem, acho que da hora. Eu não sei qual que é esse aqui, mas eu sei galera, eu também sei que tem uma fase do Pac-Man aí, muito da hora também, eu já joguei. Eu acho que ela vem aleatória, se você tá jogando aí aparece. Bora lá, vamos ver se não vai passar nenhum trem, opa, vai agora, agora, agora vai, eita, calma, calma, vamos, 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 opa, 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 nossa burro, meu deus. Bora esperar aqui, beleza, nossa, 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 morri. O que que tem brinde aqui pra gente? Um presente, o que que tem aqui? 106 moedas, vem um prêmio, bora lá. Isso aqui galera, é pra vocês pegarem, eu acho que é personagem novo, é bem da hora também. Bora pegar lá. E pá. Olha, é um cachorrinho galera, lobo-guará, quer dizer. Da hora. Sua t-zap, bora lá, bora lá. Nossa galera, que da hora. Caraca mano. Bora lá. Vai, 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 vai. Bem negócio de jogo aqui galera. Eu tô pensando em trazer jogo, nossa, morri. Eu tô pensando em trazer jogo desse estilo aqui pra vocês galera, no canal, o jogo diferenciado é melhor né. Sair um pouco fora do contexto de Minecraft, acho que é legal. Concept também né, mapa, textura, é isso aí, bora lá. Vamos ver o que dá, né, vamos ver o que rola. Bora lá. Opa, caraca velho. Mais uma vez, mais uma vez. Bora lá, bora lá. Nossa, nossa, nossa velho, nossa. Eu fiquei muito ansioso galera, pra clicar aqui. Meu Deus. Bom cara, eu ficava tocando música ali. X3 é foda hein. Calma, calma. Calma. Vai. Assim, isso, isso. Nossa, quase. Isso vai. Parece a calçada de copa acabando galera. Bem da hora mesmo. Eu não sei se é. Eu acho que esse jogo não é BR não galera. Depois eu procuro lá. Opa, nossa, nossa, morri. A última vez aqui galera, vamo lá. Tô viciado já. Olha, tô latindo. Bem da hora mesmo. Bora lá, bora lá. Vai, 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 atravessa, atravessa. Opa, 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 opa. Aí vai. Foi, beleza. Sai, 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 sai. Opa. Nossa, morri de novo. Bom galera, então o vídeo foi. Espero que tenham gostado, beleza? Se gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se, beleza? E depois que você inscrever, galera, clica no sininho. Que toda vez que eu mandar um vídeo, você recebe a notificação. Então é isso. Falou.